Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, meio-dia e cinquenta, a Mirna Abreu permanece aqui nos nossos estúdios porque é hora das notícias do Legislativo e ontem nós tivemos uma audiência pública. Foi a oitava audiência pública que durou cerca de quatro horas, confira como foi. A Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Osseri, esteve à frente do debate sobre o passaporte da vacina na oitava audiência pública da Câmara de Campinas. Na abertura, Osseri falou da importância da discussão em torno do tema. Tudo que tira a nossa liberdade, tanto como passaporte, como uso de máscara, como aquela obrigação subliminar e fazer as pessoas se vacinarem, isso para mim e acredito que para todos aqui é ditadura. E essa audiência, ela preza pela nossa liberdade. O encontro contou com a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, que falou sobre o panorama jurídico da vacinação e do passaporte. A médica Maria Emília Gadelha afirmou que existem conflitos de interesse relacionados à exigência da vacina anti-Covid-19. O perito em estatística, Bruno Campelo de Souza, falou sobre os resultados da vacinação no Brasil, sistematizando os dados. O médico José Augusto Nasser fez uma apresentação sobre os possíveis riscos das vacinas para menores de 18 anos. Alessandro Loyola, que também é médico e autor de livros relacionados à pandemia, defendeu o fim das máscaras para as crianças. O advogado Rafael Freire falou sobre as questões do direito diante da opção da vacinação. John Cache, que é responsável por propor debates como estes em plataformas digitais, também mostrou seu posicionamento. Também participou do debate Erwin, que lembrou o que passou no trabalho diante da negativa de se vacinar contra a Covid-19. Ao final, Ossiri lembrou que este é só o início dessa importante discussão que teve grande participação popular com perguntas. Foram muitas perguntas, não tenho tempo para responder uma por uma aqui, então essa promessa que eu tenho, eu vou cumprir, que é transmitir esses questionamentos para todos os convidados, todos os especialistas, os doutores, para que eles possam responder. E ontem a TV Câmara Campinas teve o seu canal do YouTube suspenso pela plataforma e a Câmara Municipal de Campinas reitera que não promove nenhum tipo de disseminação de informações falsas em relação à Covid. A transmissão levada ao ar ontem se trata de uma audiência pública na qual qualquer pessoa pode emitir opiniões sobre o tema tratado, exercendo o direito de liberdade de expressão. Importante ressaltar que todo cidadão é responsável por suas opiniões e que, diferentemente de uma opinião, as informações transmitidas pelo jornalismo da TV Câmara Campinas seguem rigorosamente a todos os processos de apuração e levam em conta o princípio democrático e ético de dar espaços a todos os lados da questão. A Câmara de Campinas está em contato com o YouTube para que as transmissões sejam restabelecidas e novos conteúdos sejam disponibilizados na plataforma. E, Mina Abreu, além desta audiência pública, nós tivemos também reunião de comissões. É, ontem nós tivemos duas comissões permanentes. Primeiro, a Comissão de Proteção à Criança, Adolescente e Juventude, que se reuniu e falou sobre a doação do Imposto de Renda para o Fundo da Criança e do Adolescente. Durante a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, foi debatida a destinação do Imposto de Renda para o Fundo da Criança e do Adolescente, quem comandou a reunião foi a vereadora Débora Palermo, presidente da comissão. A destinação do Imposto de Renda pode ser feita tanto para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, como também para o Fundo Municipal do Idoso. O aparecido vai explicar para nós nesta tarde como se faz essa destinação. lembrando que, de qualquer forma, nós temos que pagar ou restituir o Imposto de Renda. E essa destinação não é uma doação, é uma destinação, ela fica no município. O aparecido vai explicar certinho para cada um de nós, né? E é uma informação importantíssima que eu peço que vocês que estão nos assistindo repassem, né? Para a família, para os amigos, porque poucas pessoas conhecem, né? E sabem dessa destinação e isso traz um benefício enorme para o município, né? Porque esse dinheiro é aplicado em projetos sociais para as crianças, para os adolescentes e também para os idosos. Flávia Martins, primeira secretária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ressaltou que é de extrema importância o zelo e divulgação que a Câmara está dando para o assunto por meio da comissão. Nós estamos aí num momento em que os brasileiros estão correndo para fazer as suas declarações. O cidadão comum se beneficia de uma forma muito direta com essa oferta, né? De uma porcentagem da sua declaração que não sai do seu bolso, já saiu do seu bolso. Na verdade, isso é muito importante. Nós já pagamos o imposto na nossa folha, todo mês vem descontado, né? Quando nós somos autônomos, nós vamos pagando aí o nosso imposto e não é que você vai dar algo a mais. Você vai definir uma porcentagem que vai ser usada para quê? Então, você vai ajudar o governo a decidir esse dinheiro. Eu já estou dizendo como cidadão, quero que vá para o apoio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo do Idoso, né? Aqui, pelo nosso ativismo em direção à criança e adolescente, é muito maior. Então, a gente reforça o pedido de que, quando você contribui no Fundo Municipal, nós do Conselho vamos estimular que o uso deste recurso seja feito para projetos que melhorem a qualidade de vida, que atenda crianças vulneráveis ou que desenvolva projetos preventivos, né? E nós sabemos que se a infância é bem cuidada, depois lá os adultos, né? Quando se tornarem adultos, poderão também receber novas crianças. Desde o coordenador do Fundo da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, José Aparecido comentou que muitas pessoas não têm esclarecimento sobre o assunto e têm medo de cair na malha fina da Receita Federal. Já Maria Angélica, representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aproveitou seu momento de fala para citar as entidades beneficiadas com essas doações. Então, as entidades são as organizações, as organizações da sociedade civil, as organizações que se destinam a prestar o atendimento, o cuidado e a proteção, e o desenvolvimento, as crianças e os adolescentes do município de Campinas. Então, em todos os territórios do município de Campinas, em todas as regiões, as OSCs, as organizações que têm o cadastro, que têm o registro nos conselhos municipais, elas estão, elas têm essa possibilidade de receber o recurso, através da destinação direta e a partir dos editais que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente também organiza a oferta de serviços e de projetos para que essa execução aconteça. Também participaram da reunião Patrícia Tasca, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e Carla Borg, primeira secretária do Conselho Municipal do Idoso. E ontem também a Comissão de Administração Pública da Câmara de Campinas realizou a segunda reunião sobre a presidência do vereador Filipe Marquesi. Veja como foi. Filipe Marquesi reuniu os vereadores Juscelino da Barbarense, Marcelo da Farmácia e Rodrigo da Farmadique na segunda reunião ordinária da Comissão Permanente que preside, a de Administração Pública. O encontro remoto foi para votar quatro projetos de lei, todos aprovados por unanimidade. Quero aproveitar e agradecer a presença do Juscelino da Barbarense, o vereador Marcelo da Farmácia, também o vereador Rodrigo da Farmadique, que sempre estão atuando bastante nesta comissão, uma comissão que tem uma relevância muito importante para esta cidade, muitos projetos passam por esta comissão. Para o parlamentar, o trabalho da comissão é importante para fazer avançar no município ações que trazem benefícios ao cidadão. Nossa comissão tem feito um trabalho muito importante nessa casa. Se Deus quiser, muito em breve, poderemos nos reunir. O presidente tem buscado um auditório para que nós possamos estar juntos, aprovando e tramitando todos esses projetos da casa, que são tão importantes para a nossa cidade. Com certeza vai ao encontro da população campineira. E o nosso dever, o nosso compromisso é isso, de estar representando esta casa de forma séria e comprometida. E essas duas reuniões podem ser conferidas no facebook.com.br tvcâmara.campinas. E, Mina Abreu, praticamente coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia, hoje é uma e meia, tem audiência pública. É a sétima audiência pública que vai discutir a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a optometria, os efeitos para a saúde pública e providências a serem tomadas pela administração pública municipal. A gente lembra que o Supremo reconheceu essa profissão, essa comissão é a Comissão de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, mas quem vai presidir a reunião é o vereador Rodrigo da Farmadique, que é membro da mesma comissão. E depois, 4 horas da tarde, a gente tem Comissão Especial de Estudos do Funcionalismo Público, que é presidida pela vereadora Guida Calixto. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, um em pauta e agora com as notícias do Legislativo e ótimo fim de semana. Um bom fim de semana para você também. Legenda Adriana Zanotto